Aê, ele é brabo mesmo, ele é brabo, ele é brabo Aê, vira pra ele, vira pra ele, vira pra ele, mulher, vira Não faz essa carinha não, faz essa carinha não Virou pra ele porque ele é brabo É o Sátio Magonex, tá ligado? Ele é brabo mesmo, só despreparado Ela se, ela se programou, ela hoje quer sair Botou a melhor roupa, ela vai se divertir Ela se, ela se programou, ela hoje quer sair Botou a melhor roupa, ela vai se divertir Vira pro Sátio Magonex, faz paz paz jogando cheia de tesão Vira pro Sátio Magonex, faz paz paz jogando cheia de tesão Vou convocar essas meninas pra fazer o senta A ponta dessa menina tá mexendo pra caralho Essa menina tá mexendo pra caralho Que rebolejo, muito brabo Rebolejo, muito brabo Rebolejo, muito brabo Tá mexendo pra caralho É o revolejo, muito brabo Revolejo, muito brabo Revolejo, muito brabo Tá mexendo pra caralho Então mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda Revolejo pra caralho Não mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda Revolejo pra caralho Eu tenho sua amiga, ela tava muito esperta Falou, tô muito tente, quero dar hoje a xereca Vem você e tua colega Vem de perna aberta, vem, 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 caralho Então vem com essa xereca, vem Vem porra, vem com essa colega, vem Caralho, que colega é essa daí? Fui, 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 fui de piranha Eu sei, eu sei que ela repete Fui, fui, fui de piranha Eu sei, eu sei que ela repete Eu sétimo, 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 sétimo Aê, sétimo, sétimo, sota o bique O beck E o bitch, caralho E o bitch, caralho